E olha, foi realizada agora pela manhã a reconstituição de um crime que chocou todo o país, o da morte de Kelly Cristina Cadamuro, aquela jovem que foi assassinada por uma pessoa com quem ela combinou uma carona pelo WhatsApp. Repórter Melissa Alcântara está acompanhando tudo, desde o comecinho da manhã e ao vivo da delegacia de Frutal em Minas Gerais. Tem as informações pra gente. Melissa, ótimo dia pra você. A polícia conseguiu descobrir algo novo com essa reconstituição? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a reconstituição durou pouco mais ali de duas horas e o que os delegados estavam comentando aqui é que não tem uma situação nova, mas tem situações que confirmam a linha de investigação, o que eles já haviam apurado. É isso mesmo, doutor? Exatamente. A reconstituição do crime, principalmente, foi feita com essa intenção. Claro que havia possibilidade de surgimento de novos vértices da investigação, porém, ela veio pra corroborar, pra confirmar o que a gente já vinha sendo trabalhado, as provas que nós já havíamos colhido. Então, foi uma diligência extremamente proveitosa, uma diligência extremamente complexa e que a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu com bastante êxito. A gente que estava acompanhando tudo lá percebeu uma certa frieza, conforme o Jonathan ia relatando o que aconteceu. Como é que vocês lidam com essa situação, com esse fato também? Olha, esses indicativos são importantes até pra gente medir a personalidade, né? E mais ainda acreditar que era possível ele fazer isso. E isso dá, mais uma vez, a gente comprova a intenção dele, a gente comprova que ele realmente era capaz e foi capaz de praticar esse tão bárbaro crime. E, doutor Bruno, que situações o Jonathan trouxe em relação aos momentos em que ele praticou uma ação ou outra? Olha, na verdade, ele delineou de maneira bem detalhada cada passo dele, cada agressão, como conduziu, como carregou, como... Então, ele teve uma participação decisiva e bem ativa nessa nossa diligência. E ele manteve a versão de que estava sozinho e de que não houve o crime sexual? Foi isso? O que ele disse sobre essa situação? A versão dele se manteve dessa mesma forma. Manteve que foi sozinho, que praticou todos os atos da morte sozinho e que nega, mais uma vez, a prática de crime sexual. E por falar em prática de crime, eu estou aqui com o doutor César também. Que crimes foram praticados nessa situação, doutor? Olha, a Polícia Civil acredita, tem a convicção agora prévia, que vai ser retratada num relatório de inquérito policial, da prática de crime de latrocínio, da prática de crime de estupro e de ocultação de cadáver. Então, a instituição entende aí que são crimes que giram uma pena mínima em torno de 30 anos de prisão. E a pergunta que se faz é até quando o nosso Congresso Nacional vai permitir que pessoas como esse indivíduo volte para a sociedade para praticar novos crimes tão repugnantes quanto esse. Porque já teve preso, saiu em saída autorizada pela Justiça, embasada em questão legal. Então, até quando? Porque o trabalho da Polícia Civil está sendo desempenhado em conjunto com o Ministério Público e eu tenho certeza que será feito com muita qualidade para comprovar a autoria e materialidade do delito. Esse indivíduo, com certeza, será condenado com penas que variam de 30 a 50 anos de prisão. Até quando ele vai ficar preso? Até quando novas queles surgirão aí por conta da nossa legislação penal? Essa pergunta que fica aqui, quem está falando é o Felipe, não só em nome da instituição, mas como um cidadão indignado com a legislação penal brasileira. O senhor deve ter acompanhado todo esse clamor que está acontecendo pelas redes sociais agora, uma tentativa de conseguir assinaturas para colocar fim à saídinha temporária. O senhor, então, corrobora desse pensamento? Totalmente. As 10 medidas não deveriam ser só contra a corrupção, o que é muito importante, mas também contra a impunidade no país. Ninguém aguenta mais tanta progressão de regime para crimes redondos, para crimes violentos. Ninguém levanta a bandeira de progressão de regime na sociedade. A sociedade levanta a bandeira de contra a impunidade, contra a insegurança. Por que os nossos congressistas até hoje não tomaram uma atitude para mudar a legislação penal, endurecer mais as regras, principalmente para progressão de regime e livramento condicional? Essa é a pergunta que fica. Tá ok, doutor. Muito obrigada. Está aí o desabafo de um cidadão, de um delegado, e com certeza todos nós compactuamos com isso, não é, Casagrande? Exatamente isso, ministro. O delegado foi muito feliz nessa afirmação que ele fez, esse questionamento que foi feito. Realmente é uma situação, a gente é uma pessoa que já tem uma ficha corrida aí de crimes praticados contra a sociedade e depois vem e comete um crime como esse que nós estamos acompanhando, uma atrocidade como essa desde o começo. Para começar, eu já acho que um ser humano como esse, que é o envolvido aí, o réu confesso nessa situação, ele já é uma pessoa que tem o DNA do mal. Porque uma pessoa que faz com requintes de crueldade, como ele foi feito, né, com tanta frieza, como a Melissa muito bem exemplificou ao longo dessa reconstituição, uma pessoa como essa, perdemos o sinal, não tem problema. Pode vir para mim aqui. Como que uma pessoa como essa, então, acaba, gente, de alguma forma, voltando para a sociedade de uma maneira tão rápida, né, por meio aí dessas saídinhas temporárias e, claro, acaba depois cometendo outros crimes contra a sociedade. É realmente muito indignante. A família, não só dessa jovem, como grande parte da sociedade brasileira, está apoiando, né, realmente aí as investigações para que elas realmente concluam. É claro, a jovem, a vida dela não vai ser devolvida para a família dela. Mas que isso sirva de exemplo, que isso sirva realmente para que os nossos governantes repensem, né, as leis desse país, justamente para evitar que novos casos aí de que eles acabem acontecendo aqui no nosso Brasil.